E aí, preparado? Tá chegando? Muito preparado. Muito bem, Marcella. Marcella, então você aí que me ligou pro Matias, não foi? Presta bastante atenção, Maria de Fátima. Eu sou sua professora, eu não sou sua coleguinha, e muito menos trabalho em transporte escolar. Portanto, a minha função não é entregar aluno pra diretora, ou pra qualquer que seja. Você entendeu perfeitamente o que eu tô falando. Entendi, quer dizer, acho que entendi. E talvez a gente possa realmente conversar sobre isso. Agora, que tal depois da aula? Dispenso. Até porque se conselho fosse bom, você não estaria me dando, né? Estaria vendendo. E é como minha avó sempre dizia, quem não te conhece, que te compre. Terceira vez que eu ligo e ninguém atende? Ô, Robson, você checou essa informação, se esse é o número de telefone da Maria de Fátima? Chequei, a culpa não é minha, o telefone é esse mesmo. Então tem alguma coisa errada, Robson. A mãe assinou a notificação e agora não comparece? Pode isso? Não pode. Então vai, Robson, já sabe o que tem que fazer? Vai. Sim, senhor. Ah, vai, Robson. Fera, acho que amanhã dá pra rolar uma aulinha de surf. Pô, já é? Ai, Rafa, a gente podia depois ir na manifestação, né? Pra quê? Pra ver a Morgana apagando o mico? Eu não. Ai, que saco, Rafa. Bom, eu vou lá na cantina. Alguém quer alguma coisa? Não, eu tô de boa, Ju, valeu. Eu quero um misto, um croissant e uma água. Ô, Fera, eu acho que esse alguém era pro Dinho que tá de muleta, né, mulher? Não. Não, beleza, eu já tava indo lá mesmo. Não, beleza. Você tá vendo todo mundo? A Ju tá vindo pra cá, pra cantina, e o Dinho tá sentado atrás dela. Beleza. Agora o Robson, hein? Tá vindo ali. Perfeito. Olha, posso então, deixa. Ah, deixa. Lia, você quer namorar comigo? Adoraria. Ô, podem parar com isso. Meus amores, vocês não sabem que a salivação é proibida dentro da escola. Meus amores, vocês são surdos. Gil e Lia, bem que eu desconfiava. Desconfiava, desconfiava. Desconfiava de quê? Pra tu não desconfia nem de político, tá, pá? Desconfiava por quê, Fera? Eles eram só amigos. É que você não tava aqui, mas os dois não se desgrudavam. É? E eu que jurava que a Lia era fim do Dinho, meu Deus. Gil e Lia. Sou... Ai... Pegação no meio do colégio é meio sem noção, né? Logo tu, moleque? Como se você nunca tivesse feito isso antes, né? Não, tá tudo bem, Fera. Já fiz, mas é que... Sei lá, esse casal é meio nada a ver. Aham. Parou, parou. Você parou, você parou. Acabou a festa, acabou a festa. Pode isso? Não pode. Esse tipo de salivação é terminantemente proibido dentro da escola e vocês estão carecas de saber isso. Mas careca no quadrão só tem um, hein? Olha o respeito. Vocês querem parar na sala do diretor careca? Ou do diretor Matias? Ah, não quer? Você me desculpa, Robson, mas eu não resisti, cara. Vai lá, mas olha o respeito, hein? Ah, desculpa. Vocês dois também, nada de ficar de beijinho. Ninguém esperava. Ela morreu de repente. Meus pais estão em choque até agora. Era uma tia tão querida, sabe? Passou a vida inteira dela no interior. Por isso que eles não puderam vir aqui e marcar a data da reunião. Eles estão lá cuidando do enterro dela. Padinha da tia Margarida. Tia Margarida, não sei não. E o telefone de casa que não existe? Na verdade, quebrou. O telefone quebra. Às vezes acontece, né? Defeitinho. Mais respeito, Robson. Meus sentimentos, dona Maria de Fátima. Mas assim que os seus pais voltarem de viagem, por favor, avise que eu preciso falar com os dois com urgência. Sim, senhor. Posso ir? Claro. Valeu, né? Ei, valeu, Gil. Pô, me quieto, cara. Pô, me quieto, nada. Todo mundo viu, né não, Jim? Aí dá pra me esquecer, cara? Não. Ei. Posso passar na sua casa mais tarde? Deixa eu bater lá. Desde quando eu tenho que pedir? Desde quando eu tô mandando mal com você, né? Pode? Pode. Ei. Parece que tá dando certo. Obrigada. Não tá sem esforço nenhum. Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando tá escuro e ninguém tome ouve Quando tá escuro e ninguém te ouve Amém.